Ritual de firmeza para anjo da guarda. Hoje você vai aprender. Olá, seja muito bem-vindo. Meu saravá, você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda. E esse é o canal Umbanda que eu amo, o seu canal do Axé. No vídeo de hoje, da série Rituais, Firmeza de Anjo da Guarda. Se você gosta desse tipo de conteúdo e está chegando agora no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações e deixe aquele like repleto de Axé. Lembrando que se você tem uma dúvida sobre qualquer assunto relacionado a Umbanda ou quer sugerir um tema para um vídeo futuro, coloque nos comentários da seguinte forma. Hashtag Pai o Anderson responde. E em seguida, a sua dúvida ou sugestão. Eu leio a todos os comentários e faço questão de responder. Axé, conto com a sua participação. Chega mais perto. Quer saber qual será o ritual ensinado no próximo vídeo? Assista até o final, que te conto em primeira mão. Bem, vamos direto ao assunto. Ritual de Firmeza do Anjo da Guarda. A firmeza de Anjo da Guarda é uma das mais importantes dentro da religião de Umbanda. Todo umbandista, sem exceção, tem que realizar essa firmeza. O Anjo da Guarda, além de nos guardar em vários campos, é responsável pela aproximação de nossas entidades espirituais. Isso mesmo. Ele tem um papel importantíssimo para todos nós umbandistas. Por isso, uma vez por semana, temos que reservar parte de nosso tempo para realizar essa firmeza. Mas isso não quer dizer que você irá realizar a firmeza e só vai voltar a cada sete dias. Temos que ir todos os dias até o local que está realizada a firmeza do nosso Anjo da Guarda. E realizar uma oração, um agradecimento. Temos que nos manter o mais próximo possível da energia de nosso Anjo da Guarda. Então vamos lá. Anote o que você irá precisar. Três velas palito branca. E uma vela branca de sete dias. Antes de começar, lave o prato, a quartinha e a pedra com água e sabão. Depois passe em água com sal grosso e seque com um pano branco bem limpo. Esse ritual deve ser realizado pelas pessoas que ainda não têm essa firmeza em casa. Se você já possui, continue renovando a sua firmeza a cada sete dias, seguindo as orientações de seu dirigente ou de seu mentor espiritual. Caso tenha e mesmo assim queira dar continuidade da forma que eu estou apresentando, não tem problema algum. Você poderá fazer também. Geralmente, a consagração desses materiais é realizada num ritual realizado no próprio terreiro. Essa maneira é para ser feita na sua casa, sem a necessidade de auxílio de ninguém, apenas você e o seu Anjo da Guarda. Escolha um lugar em sua casa, excluindo o banheiro, para colocar essa firmeza. Ela deverá ficar num local mais alto que sua cabeça e deverá ser realizada, preferencialmente, de manhã até a tarde, antes do sol se pôr e em qualquer dia da semana. Coloque o prato branco no local onde será realizada a firmeza e dentro dele coloque a quartinha branca destampada. Coloque a tampa ao lado dela no prato. Pegue a pedra de cristal branco e coloque dentro do prato também. Deixe a garrafa de água destampada ao lado. Pegue as três velas e as acenda e com as duas mãos eleve acima da sua cabeça e diga Eu elevo meus pensamentos a Olorum, sua lei maior, nossos pais e mães orixás e peço permissão para realizar a evocação de meu Anjo da Guarda. Coloque as velas no prato em forma de triângulo, sendo que a ponta do triângulo fique voltada para você. Pegue a quartinha, eleve acima da cabeça e diga Olorum, meu pai, lhe apresento essa quartinha, que ela possa ser imantada com energia de luz para receber a energia de meu Anjo da Guarda. E que assim que for tampada, se torne um ventre espiritual inviolável, que nenhuma energia negativa seja capaz de alcançar o seu interior. Volte a quartinha dentro do prato. Pegue a água e diga Lhe apresento também essa água Símbolo da pureza e da vida Que ela mantenha viva e pura a energia de meu Anjo da Guarda Despeje a água dentro da quartinha e não tampe Pegue a pedra e diga E por fim, meu pai, lhe apresento essa pedra Como representação material e natural de meu Anjo da Guarda Que sua solidez seja a força de meu Anjo da Guarda Está finalizado Quando as velas terminarem, pegue a pedra Coloque dentro da quartinha e tampe Acenda a vela de sete dias e realize uma oração para o seu Anjo da Guarda Eu vou deixar na descrição do vídeo Um modelo de oração para aqueles que quiserem como base O prato pode ser retirado e lavado Depois guardado para realizar um outro ritual Esse prato deve ser usado apenas para trabalhos religiosos Não coloque esse prato no uso do seu dia a dia Pronto, está realizado o ritual de firmeza de Anjo da Guarda Agora, a cada sete dias Limpe, troque a água e a vela E faça suas orações, pedidos e agradecimentos Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like Compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda Para um número cada vez maior de pessoas Série Rituais Você vai aprender No próximo vídeo do canal Umbanda que eu amo Ritual de firmeza de esquerda Conto com a sua presença Que Oxalá te abençoe E que Exu te guarde Axé Tudo bom E aí Azeit